ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Insegurança no interior, onda de assaltos assusta moradores do Careiro Castanho. Mas nos últimos três meses, esses números têm aumentado em cerca de 300%. Em Manacapuru, seis detentos escapam de unidade prisional pelo telhado. Em Parintins, homem foge da prisão menos de 24 horas depois de ser preso. Na Zona Leste, polícia desmunta laboratório de drogas e casal é preso com 20 quilos de entorpecentes. Nova Manaus Moderna, depois de atrasos, revitalização da feira e do porto, deve ser concluída até novembro. Pioneiro, o Hospital Francisca Mendes planeja primeiro transplante de coração no Amazonas para março. O primeiro paciente que vai receber o transplante de coração é o Ronaldo. Ele tem 61 anos e passa pela doença há 14. O Jornal em Tempo já está no ar. Música Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O primeiro transplante de coração aqui no Amazonas já tem data para ser feito. Será em março, no Hospital Francisca Mendes. Cerca de 100 pessoas hoje no Amazonas aguardam para fazer o transplante de coração. Destas, 10 esperam apenas a autorização do Ministério da Saúde para fazer a cirurgia. O governo do estado fez investimentos para que nós possamos ter o transplante cardíaco aqui. Talvez em fevereiro ou março a gente já possa ter o primeiro transplante junto com a equipe do Francisca Mendes, que está em cooperação com o Incora em São Paulo. O primeiro paciente que vai receber o transplante de coração é o Ronaldo. Ele tem 61 anos e passa pela doença há 14. Já teve 5 infartos. Desde 2012 ele aguarda o transplante. Já tentou conseguir em outro lugar, mas não teve sucesso. O jeito foi esperar. Já tentei fazer duas vezes em São Paulo. 2010 e 2011. Não consegui. A fila é muito grande, sabe? A gente voltei para Manaus de novo. Em 2012 me inscreveram aqui para fazer o transplante aqui no Francisca Mendes. Agora ele se prepara para receber um novo coração. Ficou feliz da vida. Só aquele lá de cima que está me segurando e os médicos aqui no Francisca Mendes. Aqui ele recebe o acompanhamento psicológico, essencial nesse tipo de tratamento. Muito depressivo, muito preocupado. A ansiedade era muito grande, mas há algo nele que vai ser a razão do grande sucesso no transplante. É que ele assimilou muito bem tudo o que a gente passou na forma psicoterápica para ele. Agora mesmo acabou de me dizer que está ótimo esperando realmente o momento para receber um coração novo. Mas trazer a esperança de volta ao seu Ronaldo só foi possível porque houve uma doação. Assim como ele, muitas pessoas estão na fila. E o primeiro passo para ser um doador é avisar a família. A gente observa que as famílias que doaram, elas conseguem se recuperar do luto com mais força, porque elas se sentem mais amparadas pelo fato dessas outras pessoas terem sido beneficiadas. O investimento para a realização das cirurgias foi de um milhão de reais. Dinheiro usado na compra de equipamentos e na capacitação dos profissionais. A previsão é de que novos transplantes de coração sejam realizados ao longo do ano. Aqui no estado já são feitos transplantes de fígado, córnea e rim. Três detentos escaparam da unidade prisional de Parintins. Um deles havia sido preso menos de 24 horas antes da fuga. Pedro Vasconcelos, o Pedrinho, Ivanildo de Souza, o Gatoga e Jackson Souza da Silva, também conhecido como Jacó, fugiram ontem por volta das 22 horas e 30 minutos da terceira delegacia interativa de Parintins. Jackson Souza da Silva é este homem que aparece neste vídeo dentro da residência do sargento da Polícia Militar, Aloysio Souza. Três equipes da Polícia Civil ao comando do delegado Reinaldo Filgueira, com apoio das guarnições da Polícia Militar, estão nas ruas de Parintins para tentar capturar os três detentos que fugiram na noite de ontem aqui da carceragem da terceira delegacia interativa de Parintins. Segundo a polícia, os detentos cerraram o cadeado da cela e aproveitaram o momento que um policial civil dava água para os demais presos e fugiram pela porta da frente da delegacia. E em Manacapuru, seis detentos fugiram nessa terça-feira da cadeia pública do município. Segundo um agente penitenciário, eles teriam quebrado o cadeado da cela durante o dia e escaparam ao anoitecer. Os presos são Eden dos Anjos, Serrão, Davi Miranda de Oliveira, Kelvin Gamenha Peixoto, Nailson Amaral Ferreira, Marcos Augustinho da Silva e Luan do Carmo Cruz. Quem tiver informações sobre os presos pode avisar a polícia pelo 190. O período de chuvas este ano vai ser bastante diferente no estado. Em alguns lugares deve chover mais, em outros menos. É a influência do fenômeno conhecido como El Ninho. A sombrinha vai ser uma grande aliada em janeiro. Essa incerteza, você olha assim, acha que vai chover, acaba que não chove, né? Aí leva a sombrinha. A sombrinha já segura, sol e chuva. Apesar do sol forte, as chuvas vão ficar dentro da média este mês em Manaus. Mas na capital elas não serão contínuas. Em algumas áreas pode chover e em outras não. Chuva forte mesmo vai ser registrada no sul do Amazonas e na região de Tabatinga. As fronteiras internacionais, a fronteira com Rondônia, com Roraima, com Acre, na realidade, essas áreas normalmente a gente tem um acréscimo de precipitação. Então, na realidade, a gente tem essa expectativa de alteração no padrão ainda da precipitação durante o início de 2015. As imagens de satélites mostram que na região nordeste do Amazonas, as chuvas vão ficar abaixo do esperado. Essas mudanças são influenciadas pelo El Ninho, um fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e afeta a região amazônica. Veja instantes, idosa, perde controle de veículo e capota no Dom Pedro, zona centro-oeste. E ainda, apesar dos atrasos, obras de revitalização da Manaus moderna devem ser concluídas em novembro.